E aí pessoal, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje eu vou trazer pra você certamente uma das pérolas, umas pedras preciosas do Game Boy Color, com certeza. É o Mega Man Extreme, né? Lembrando que existem dois Mega Mans Extreme pro GBC, pro Game Boy Color. Esse aqui é o primeiro, e assim que der eu trago o segundo, né? O que que acontece? Esse jogo aqui, ele não é exatamente igual ao X, não. As pessoas às vezes acabam pensando, pô, mas é um port do Mega Man X pro GBC? Não. Esse aqui tem uma história nova, esse aqui muda algumas coisas. É uma experiência interessante pra quem já zerou muito o Mega Man X clássico e quer algo novo. Esse aqui é uma boa opção, ok? E nessa gameplay, minha meta vai ser pegar tudo, mostrar onde tá todos os coletáveis, a armadura, a questão do zero, os corações de tanque, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar é uma coisa confusa desse jogo. Deixa eu apertar aqui. É o seguinte. Vamos iniciar aqui, ó. Ó, perceba a coisa. O jogo, ele tem alguns modos, por exemplo, ele tem o Game Start. O Game Start é o modo normal do jogo, ok? Aí tem o Hard Mode. Pra você desbloquear o Hard Mode, é tipo, olha só como é que o jogo funciona. O que que acontece? Se você, quando você inicia o jogo, você tem que começar pelo Game Start. Você passa apenas quatro chefes, aí já enfrenta o último chefe e termina como se fosse. Ou seja, fica a história pela metade. Aí, com isso aí, desbloqueia o Hard Mode. Com o Hard Mode, você mata mais quatro chefes. Enfrenta o Sigma de novo. Aí, pronto. Mas aí, no final, ele desbloqueia o modo Extreme, que é esse modo que eu vou jogar. Por que que eu vou jogar esse modo, ao invés de jogar esses dois? Porque nesse modo, eu consigo enfrentar os oito chefes numa run só, entendeu? Ou seja, ficou uma decisão estranha, mas aqui no Extreme eu consigo mostrar tudo. Todas as fases, todos os chefes, tudo certinho. Porém, esse modo não tem as cutscenes. Ele já joga direto. Você já vai jogando direto, entendeu? Mas assim, vou tentar resumir parte da história, beleza? E eu vou deixar na descrição desse vídeo a história um pouco mais detalhada do que acontece. Porque, como não vai ter cutscene, vai parecer que não tem contexto. Mas eu vou tentar explicando quem é quem, qual é quem é cada personagem, ok? Vamos iniciar, então, pega-pega. Então, como eu falei, isso aqui é o modo normal, joga metade do jogo. Hard Mode, joga outra metade. E no Extreme você joga o jogo completo, mas sim as cutscenes, que é a minha meta. Para pelo menos mostrar as mecânicas, os itens para pegar. Vamos iniciar? Partiu? Foi. Vocês podem ver, ó, começa igual os Omega MX, padrão. Primeira coisa, o HUD lá embaixo, aquele X ali, obviamente, é o meu sangue. E aquele capacete, são minhas vidas. Esse jogo, apertar Start não funciona para nada. Você tem que apertar o Select. Apertando o Select, a gente vê o menu. A minha arma padrão, que é a Buster, que é o tiro infinito, por enquanto. O Sub-Tank, que eu não tenho nenhum ainda. Esse aqui é o Escape, para sair da fase, né? Mas assim, e você só pode sair da fase quando você passa dela pelo menos uma vez. Você pode sair dela depois. Vindo aqui, a gente consegue ativar isso aqui. Auto Charge, você consegue recarregar o tiro automaticamente. E o Rapid Fire, segura o botão, ele vai atirando infinitamente. Eu não vou ativar isso não, ok? E aqui a gente tem o quê? E aqui a gente tem as peças de armadura, não peguei nenhuma. Pega capacete, braço, peitoral e perna. Padrão. Isso aqui são os controles. Eu vou achar do jeito que tá, beleza? Vamos lá. Vamos iniciar. Isso aqui são os controles de menu. Jogabilidade. Você anda, obviamente, com o direcional. Com o B você pula. Aliás, com o B você atira. Com o A você pula. Segurando o B, ó. Você segura um pouquinho, ele dá um tiro fraquinho. Segura mais um pouco, o tiro será mais forte. Você vai de acordo com a cor dele, tá? Vamos lá. E por enquanto não tem um dash ainda. Vamos embora. Aqui, no caso, eu vou jogando e explicando como se fosse pra quem nunca viu o Mega Man. Não sabe nada do Mega Man. O que são os itens. Eu vou explicando ponto a ponto, beleza? Vamos devagar, então, ó. Assim que cair algum item, eu vou tentar pegar o item pra ver... É... Pra explicar o que significam os itens do jogo aqui, ó. Ó, isso aqui recupera um pouquinho de sangue só. Só um pouquinho. Caso venha um grandão, tem um pequeno e grandão e tem a energia. Pequeno e grande também. Vamos lá. Vai ver o primeiro bichinho aqui, né? Ó, e eu tenho o dash. Se apertando dois pra frente, ele dá o dash, tá vendo, ó? Esse bicho aqui, eu aconselho o que? Você fica aqui na ponta, pulando e mandando bala. Pode dar tiro fraco mesmo. É mais rápido. Ok? Vamos lá. Essa primeira fase, ela é exatamente igual. Aqui, ó. Isso aqui recupera bastante energia, mas de arma... Arma que você pega do chefe. Do Buster não faz diferença. Tipo, a arma que você pega do chefe, você vai gastando. Aí você pega aquilo ali pra encher, entendeu? Porque esse jogo, ele não tem sub-tanque de energia, tá com? Sub-tanque dele é só pra sangue. Pra recuperar o sangue. O health, né? Que fala. Vambora. Ó. Tomei esse dano aqui. Claro que essa parte que começa a cair tudo, ó lá. Aí aquele ali recupera só um pouquinho, tá vendo? Que é menor de energia. E esse jogo tem esse negócio meio doido. Tipo assim, ele tem uns autosaves no meio da fase, assim. Tipo, por exemplo, caso morra, ele começa daqui. Então, teoricamente, ele é mais fácil, tá vendo? Aí agora encheu o sangue. Então, teoricamente, ele é até mais fácil que o de super. Porque ele tem esses autosaves, assim. Toda hora, assim. Ó. Vai ter outro, quer ver? Ó. Tá vendo? Primeiro chefe agora. Engraçado que nessa versão a gente mata o Vaily. Quer ver que é o chefão? Você tem que matar ele, olha isso. Mas é tranquilo, ó. Ó. Concentrou, mandou o bala, ó. Pula bem alto, que você pula por cima dele. O seu tiro pega fora da tela, tá vendo? Mesmo ele estando fora da tela, o seu tiro funciona. Acabou? Tranquilo. Concentra o tiro, vai atirando. Quando ele vier, você pula bem alto por cima dele. Acabou. Pronto. Isso aqui é a fase de introdução clássica. Aí agora vocês vão ver uma coisa. Que esse jogo, ele dá uma misturada. Ele mistura chefes do X1 com o X2. Vocês vão entender por que que eu vou explicar. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui o jogo rapidinho. Pronto. Aqui, ó. Isso que eu falei, ó. Olha só. Se eu jogasse no modo normal, eu só teria esses quatro chefes iniciais. Aí eu teria que enfrentar o Sigma. No modo hard, tem esses quatro aqui, só. No hard, só esses quatro. E o Sigma. No modo extreme, você enfrenta todos, né? Você escolhe a ordem. Mas eu vou na ordem correta. Aqui é o seguinte. E por que que eu tô enfrentando esses bichos de novo? Porque esse jogo, ele se passa depois do Mega Man X, aliás. Porque ocorreu um hack no computador central. A história do jogo conta. E os chefes meio que foram revividos. Então, o nosso objetivo é literalmente matar eles de novo. E combater esse vírus. Que tá meio que fazendo chefes renascer, entendeu? Basicamente é isso. Resumindo a história. É bem simples, né? De entender, assim. Por isso que tá tudo misturado aqui, ó. Vamos lá. O primeiro é o clássico. É o pinguim mesmo, padrão. O pinguim mesmo. O pinguim mesmo. O pinguim. Bora. Por enquanto eu vou embora. Porque eu não tenho... Eu não tenho Energy Tank ainda. Sub-Tank. Então, vambora. Ó. Isso aqui enche um pouquinho de energia. Enche bastante energia. Por enquanto eu não tenho arma. Tá vendo? É na auto-save toda hora. Esse jogo, inclusive, cara... Ô, caramba, ó. Esse jogo, inclusive... E por mais que eu já tenha zerado muitas vezes o Mega Mechis, eu confesso que teve algumas coisas que eu tive que meio que... Eu tive que meio que adaptar algumas mecânicas. Porque não é exatamente igual, não. Olha lá, ó. A gente encontra o Dr. Light. A gente vai encontrar o clássico pezinho. Porém, aqui, como vocês percebem, eu já tenho um dash. Então, pra que serve o pezinho? Vocês vão ver. Olha lá. Entra aqui. Essa pessoa tem português. Olha lá. Pega essa nova perna. Dará mais facilidade em escalar as paredes. Com isso vai dar pra... Com isso a gente pode quebrar certos blocos, inclusive. O que que acontece? Com esse upgrade de pezinho, o meu pulo fica mais longo, entendeu? E quando eu tô na parede, é como se fosse aquele pulo com dash, sacou? É isso, basicamente. Assim, a gente continuou com o dash padrão, mas na hora que eu tiver agarrado na parede... Aqui, ó. Dropou uma vida. Esses bichos têm uma facilidade muito alta em dropar vida. É impressionante esses bichinhos aqui, ó. Então, assim, o que que acontece? É como se fosse aquele pulo com dash, né? Porque como o Game Boy Color, ele não tem LR, não tem mais botões... Então, foi essa a artimanha que eles tiveram. O upgrade do pé faz com que você pule mais alto. Aqui, o robôzão, ó. Robôzão, o que que você vai fazer agora, ó? Você vai... Se você, ó... Você pula e aperta pra cima e pula, ó. Tá vendo que ele larga? Eu vou fazer isso agora, presta atenção, ó. Ó, você vem aqui, ó. Ó, pulou pra cima e pula, tá vendo? Passa aqui por cima que é mais seguro. Aqui vai ter um upgrade de sangue. Pra pegar, eu vou pegar com a arma de fogo depois. Eu vou mostrar como é que é. Preciso da arma de fogo, entendeu? Vamos lá. Vai ter mais um savezinho. Ali por baixo, a gente nunca vai passar por baixo ali. Vocês vão ver. Ó, espera. Ô, cara, me atingiu, ó. Ó, vambora. O tio Penguin, assim, é... É porque é engraçado, mas esse jogo aqui, o Buster dele, é... Tira pouco dano, parece. Mesmo concentrado. É... Paciência. É praticamente a mesma coisa o padrão dele. Quer ver? O que você vai fazer? Já começa agarrando aqui na parede aqui. Você vai, ó. Espera ele cuspir quatro vezes. Três, quatro, atira. Fica aqui em cima. Ó, um, dois, três, quatro. Toma. Se ele pular, der um pulão, você manda bala, ó. De novo. Se ele ficar nesse padrão, é maravilha, ó. Que a gente vai tranquilo, ó. Ó, de novo. Vambora. Vamos embora. Toma mais um. Nossa, o Pater tá uma delícia, hein. Olha isso. Tá vendo o sangue dele que eu falei? Ó, tipo, ó lá. Se ele pular, você manda bala, rápido. Ele que... Ó, ó. Ó, ele vai pular, ó. Tá vendo? Geralmente, quando ele manda essas estátuas, ele pula. Então, você já fica esperto, já. Olha lá, ó. Vamos ver se ele vai pular, ó. Tá vendo? Tem, tem... Olha lá, de novo. É bem capaz que ele pule de novo. Talvez. Vamos ver. Ah, eu falei? Quando ele manda as estátuas, ele tem um comportamento de pular. Porque ele tenta mandar as estátuas pra cima de mim, né? Ó, beleza. Usou esse aqui. Tá, vamos ver se ele vai pular. Ó, porque ele tá travado lá no canto, ó. Ele vai pular de novo. Ó, pulou não. Tem hora que ele não pula duas vezes. Vamos ver agora. Ó, pulou. Ó, a gente manda a bala. Ó, pulou de novo. Manda a bala. Perfeito. A gente pega no padrão. Tá vendo? Esse chefe aqui, ele é bem tranquilo, assim. O padrão dele ficou assim. Exatamente igual de super. Igualzinho. Ó, de novo. Vai pular. Toma. Tá lá. Tio Penguin concluído. É uma coisa que eu indico, tá? Pra quem já jogou muito. Ó lá, a gente pega o pozinho de gelo. E pra quem já jogou muito de... Vamos salvar. Pra quem já jogou muito de super. Fala. Pô, eu queria um Mega Man X, mas diferente, sabe? Pega esse aqui, cara. É interessante. Próxima fase eu vou no Storm Eagle, né? Por enquanto o Chefs eu vou matar só na Buster. Porque pra mim é... Assim, eu vou tentar fazer... Esse caminho que eu peguei é pra fazer o mínimo de backtrack possível. Pra que a gameplay flua mais, entendeu? Seja mais dinâmica. Então esse caminho que eu vou pegar no começo ele é um pouco mais arriscado. Depois ele fica de boa, né? Ó. Quer ver? Por exemplo, aqui vai ocorrer a primeira variação que vocês vão ver. Olha só. Eu vou pular pra cá. Pra quem já jogou sabe que pulando aqui a gente vai ter o coração, né? Porém aqui tem o Energy Tank, tá vendo? Tá vendo aqui o Energy Tank? Energy Tank a gente vai... A gente vai pegando sanguezinho. O Energy Tank é assim. Pra quem não conhece, eu vou explicar. Se você tiver com o sangue cheio, o seu sangue cheio completamente. E você pegar um sangue, o sangue ele vem pra cá. O Energy Tank. Pra caso você esteja morrendo, você usa e ele recupera. Entendeu? Mas você tem que estar com o sangue cheio. E você estando com o sangue cheio, você vai pegando o sanguezinho e ele vai enchendo o sub-tank, entendeu? E é maravilhoso. E nesse jogo tem quatro sub-tanks, né? Eu vou mostrar onde estão todos. Tranquilo. Eu vou mostrar onde estão todos os upgrade de... De... É... Os... Os health upgrade, né? Que aumenta a nossa barra de sangue. Sacou? Aquela barrinha. Porque vai ter um agora, inclusive, ó. Ó, um agora. Vou mostrar, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, é só você vir aqui, ó. Vem aqui em cima. Aí quando estiver lá em cima você pula, ó. Ó, fica olhando agora pra barra de sangue ali embaixo, ó. Viu? Tinha um aqui atrás, escondido. Eles só inverteram as bolas, né? Como vocês podem ver. Porque... E na versão de super... É na versão de super. O sub-tank estaria onde está o coração ali, ó. Eles só trocaram uma coisa pela outra aqui nessa versão. Basicamente. Tá vendo? E essa parte que ela é bem reduzida, ó. Aqui eu vou mostrar. Vou pegar uma vida bem tranquila, ó. Você vai ficar fazendo assim, ó. Fica pulando, atirando, ó. Vai ter uma vida bem aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai pegar o capacete. Capacete serve pra quebrar o teto, né? Olha lá. Vem cá, pula aqui e manda bala. Pronto. O capacete é igualzinho. A versão de super. E toda vez que você encontrar esses blocos assim, você consegue dar uma cabeçada que ele quebra, né? Alguns blocos, tá vendo? Quer ver? Olha lá. Você pula aqui, ó. Onde você vê uns bloquinhos diferentes, você manda bala. Porque vai ter alguns itens que pra pegar é necessário, né? Passar por cima aqui que é melhor, sabe? Opa. Ó. Ainda bem que eu peguei o sangue na hora, hein? O que eu gostei desse jogo, sei lá, cara, é que é tipo assim, é interessante. É porque realmente ele é como se fosse uma versão Pocket do Mega Man X, porque as fases são reduzidas. Ficou até mais gostoso de jogar, sei lá. Parece que eu consigo poluir mais, entendeu? No jogo mais rápido. Olha lá. Chef 1 já, tá vendo? O Storm Eagle é do Buster. Assim, eu não tenho o que fazer com ele, né? Porque eu tô com o Buster, ó. Fica assim, ó. Concentrando, manda bala. Concentra. Vai dando dash, ó. Quando ele manda o vento, manda dash. Vai embora, ó. Fica nisso. Ó. Quando ele mandar o furacão, dá um dash rápido. Ó. Ele vai mandar o passarinho. Ó. Tá vendo, ó. Essa é a pior coisa que ele faz quando ele manda os passarinhos furacão. Fica nisso, ó. Ó. Agora é o seguinte, ó. Dá o dash, ó. Opa, pera aí. Foi mal, ó. Dá o dash, atira. Dá o dash, atira. Tá vendo, ó. Dash, atira. Opa, agora acabou. Vambora. Continua. Repete. O que é isso? Falei. Por enquanto vai ser difícil enfrentar ele. Mas na próxima vez que eu pegar ele, que é no boss rush, eu vou usar a arma dele, que é o ponto fraco. A arma dele é engraçada. Por isso que eu falei. Houve variações. Como nesse jogo não tem o sting chameleon, que é o ponto fraco dele, o ponto fraco dele fica o arma da serra, que é do jacaré, né? O alligator lá. Que a gente vai enfrentar o jacaré do x2 aqui. Vocês vão ver, ó. Olha lá. Pegamos storm tornado. Cara, essa arma, ela é muito potente nesse jogo. Ela é boa contra vários inimigos, assim, nessa versão. Vamos salvar. Agora a próxima fase é o... É o... É o Spark Mandrill, né? Spark Mandrill. Fora. Por exemplo, aqui vocês vão ver. Aqui eu já vou esbanjar do furacão, ó. Olha a música. Aqui, ó. Você manda o furacão nesse bicho aqui, ó. Porque é duas só mata, tá vendo? Mais rápido. Ó. Atira uma, atira duas. Toma. Já era. Atira uma, atira duas. Pronto. Pegar o sanguezinho aqui. Beleza? Aqui embaixo, vocês vão ver agora que eu vou pegar um outro Energy Tank. Pra pegar isso aqui, tem que pegar a bota primeiro que eu peguei, que é a do Tio Penguin. Você vem aqui, ó. Só você pular na parede, ó. Tá vendo? Agarrado na parede, você vai pulando que ele vai quebrando, ó. É com o pezinho que ele tá fazendo isso. Pronto. Pegamos mais um Energy Tank ali, aqui no canto aqui, ó. Um eu já tô quase... Aliás, é melhor você encher todo ele, né? Tenta não usar ele quando ele não tiver... Se ele não tiver cheio, não usa, porque senão recupera muito pouquinho. Usa quando ele encher completamente. Se ele estiver completamente cheio, ele recupera todo o seu sangue em compensação, né? Ó. Vou dar a bala ali. Tive que eu dar uma praticada. Pra que eu consiga... Aqui agora, inclusive... Essa parte agora, eu confesso que eu... Assim, eu preciso que o Patron seja bom. Porque esse bicho aqui é um pouquinho difícil, porque assim, a armadura é complicado. Mas vamos lá, ó. E aqui, o grande truque... Ó, acabou. Olha só. O grande truque, cara. Esbanja o furacão agora, hein, bicho. Ó, bem mole. Ó, pula e manda lá no alto que ele pega, ó. Tá vendo, ó. Olha só. Ó, isso que eu falei, cara. Ixi, marido. Sai. Ufa, caraca. Eu ia morrer, velho. Eu ia morrer porque eu estou sem poder. Mas quase que eu morro. Meu Deus, ia voltar tudo. Mas aqui vai ter um save point. Calma, negócio que eu estou achando que eu vou morrer porque eu estou com pouco sangue. Tá vendo o que eu falei? Esse bicho aqui, eu confesso que ele é meio... Carniça, velho. Isso, maravilha. Um sanguezinho. Calma. Ó, vai ter um bicho aqui, ó. O negócio é aquele tiro diagonal que vem ali, ó. Aquilo ali que me lasca, ó. Beleza. Vou tentar esse mesmo, com esse sangue. Ok, vai ter mais um save. Save é checkpoint, beleza, da fase. Só que para aparecer o save é checkpoint. Morreu o boto dali. Ó. Agora aqui tem mais um que precisa dar bota para pegar. Esse aqui é clássico, ó. Está até mais fácil nessa versão, tá vendo? Ó, espera. Espera ele para lá e manda bala. Mesma coisa, ó. Vem aqui, ó. Cai aqui, pula para cima e manda bala. Espera. Esse bicho aqui, eu aconselho mesmo você metralhar ele no tiro padrão, porque... Cagaçando. Isso aqui pula, ignora isso aqui, que é mais chato. Olha só. Ó, vai para lá e volta, que ele fica no vácuo. Agora aqui está meio escondido isso aqui, tá vendo? Aqui, ó. Que fica escuro, ó. Você pula bem aqui, ó. Ele tem um... Aqui eu vou pegar o braço, né? O bracelete. Deixa eu quebrar aqui para não ter erro. Pronto. Aqui a gente pega o bracelete. Com o bracelete, o nosso buster vai até o nível roxo, né? E... E eu consigo também atirar armas dos chefes de forma carregada. Eu não aconselho. Gasta muita energia e não presta muito, não. Quer ver, ó. Quer ver o nosso tiro, ó. Você segurou, ele vai até o roxo. Olha isso, ó. Tá vendo? Aí ele manda um tiro mais forte. E tem como a gente usar... Eu vou usar aqui isso para mostrar. Vou usar do furacão, por exemplo, ó. Se você segurar o botão agora, ó. Vou segurar e soltar, ó. Chegou no roxo, você solta, ó. Isso aqui, com qualquer arma do chefe, você pode fazer isso aqui, beleza? Mas eu, sinceramente, eu nem uso nessa gameplay a arma concentrada de chefe. Eu não uso, não. Eu não gosto, não. Para mim, o tiro padrão do chefe já é o suficiente para mim. É... Aqui, ó. Agora, o Spark Mendro dessa versão, ele tem algumas variações. Você consegue travar? Ele consegue. Porém, ele não é tão fácil quanto a versão de super, na minha opinião. Eu vou até explicar o modo que eu achei o mais fácil possível. É o seguinte, ó. Você vai equipar a arma de gelo, que é o ponto fraco dele, tá? Ó. Já começa mandando bala. É o seguinte, você vai fazer assim, ó. Ó. Atira primeiro, espera um pouquinho. Atira de novo. Por que espera um pouquinho? Porque ele tem um iframe escondido, ó. Ó. Atira a primeira. Atira a segunda, tá vendo? Você tira dois anos dele. Ó. Atira a primeira. Mais uma. Você conta, mais ou menos, assim, um segundo na sua cabeça. E vai, ó. Atira a primeira. Foi. Tá vendo? E sempre fica aqui no alto, tá? Sempre no alto. Porque o pattern dele é meio doido desse jogo. Então, ó. Sempre tenta ficar afastado dele lá em cima, ó. Vem pra cá, ó. Pula pra cá. Pronto. Sempre assim. Atira a primeira, espera um segundo, atira a segunda e fica lá no alto. Porque tem vezes que ele dá uma investida, tem vezes que ele manda um choque e aí do alto você consegue enxergar. Porque a tela é muito pequena, né? Então é isso. Não fica atirando igual um doido, senão você vai gastar bala. Vai na paciência e lembrando que é dois tiros por vez. Não tem como dar três. Ok? Vamos lá. Agora a gente passou aqui o Spark Mandrill, né? Deixa eu salvar aqui. Ok? Agora a gente vai enfrentar aqui, ó. Esse aqui é do dois, é o Flamestag. Tá vendo? Já misturou tudo. Fez uma mistureba aqui. Vambora. Aí depois eu tenho que lembrar que tem que voltar na fase do Pinguim. Quando eu voltar na fase do Pinguim, o primeiro tier tá completo, eu vou pro segundo. Flamestag. Vamos lá. Aqui a gente vai pegar o peitoral, né? E vamos enfrentar o primeiro mercenário. Porque, assim, alguns mercenários foram enviados pra tentar matar o X, né? Tipo igual tem no X2, aqueles mercenários, sacou? Nesse aqui também fizeram, basicamente. Então vamos lá. Bora. Essa fase ficou bem curtinha nessa versão, bem curtinha. Agora aqui o meu conselho, ó. Equipa o furacão e vai, ó. Deixa essa vida pra lá. Essa vida aqui é trollagem. Você vai morrer pegando ela, basicamente. Eu não rolou. Porque a gente vai pegar uma vida agora aqui, ó. Ó, pega o coração e manda bala, ó. Ah, engraçado. Agora não dropou vida, não. Tem uma chance muito alta de dropar vida ali naquele trocinho ali. Mas não dropou, não. Tá vendo ali? Eu peguei mais um heal to upgrade, né? Agora aqui é o seguinte, ó. Bota ele pra quebrar, ó. Você vai vir aqui, ó. Presta atenção. Daqui você vai dar um dash, ó. Dash e pula. Toma. Pra cá, ó. Porque aqui tá o peitoral, ok? Pegamos o peitoral, cara. Agora o jogo fica muito mais fácil. Porque a armadura, ela basicamente, ela melhora muito a defesa. É como se os inimigos tirassem 50% menos de sangue, entendeu? É isso. E olha a armadura dele agora, ó. Tá vendo? Ele vai mudar o gráfico, tá vendo? Aqui que a gente vê aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo completo. Ele só muda o gráfico quando ele pega tudo. E aqui, agora, esse aqui já é a armadura, digamos. A armadura final do jogo já. Já completei a armadura. E agora a gente vem aqui por cima pra efetar o mercenário aqui, ó. O ponto fraco desse mercenário é a arma de gelo. Tá bem fraquinho. Olha isso. É muito previsível ele, ó. Ele vai vir, ó. Dá o dash, atira. Dá o dash, atira. Dá o dash, atira. Pronto. Agora espera ele. Ele vai pular longe. Espera. Espera ele rodar o espadão. Dash, atira. Dash, atira. E dash, atira. Pronto. Não tem erro. Até com a Buster é fácil matar ele. Porque ele só faz isso. É muito fácil. Ok? Agora você vai fazer aqui. Você vai cair segurando pra direita, ó. Porque senão ele cai no fogo. Cai no fogo só toma dano, né? Agora essa parte aqui é meio chata. Eu sempre tomo dano aqui. Essa parte é meio doida, esses bichos aqui, ó. Mas eu vou embora. Porque como vocês podem ver, ó. Os inimigos, eles estão tirando um de sangue de mim. É bem pouquinho. Beleza? O ponto fraco do chefe é o furacão. Beleza? É o bem tranquilo também. O furacão. Nessa versão é engraçado. E na versão do... É... O Mega Man X2. O ponto fraco dele é a bolha, né? Mas aqui não tem bolha. E no X2 ele é até mais fácil. Aqui não é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Ó. Manda o furacão. Pula, manda o furacão. Ó. Tá vendo? Porque tem hora que ele muda. Mas é o seguinte, ó. Fica aqui. Fica nisso, ó. Vambora. E você tem que rezar um pouco pra ele ficar meio que embaixo um pouco mais, né? Se ele ficar fazendo muito esses pulos zigue-zague, é aí que lasca a orelha. Mas acontece que no meu caso a armadura tá segurando bem, tá vendo? Ele tá defendendo bem, ó. Tá vendo? Nossa. Eu confesso a vocês que esse pattern tá horroroso, assim. Esse RNG dele. Porque ele tá fazendo muito pulo agora. Eu já enfrentei ele em versões que... Aliás, eu já enfrentei ele em... É... Treinando. Que ele pulou pouco. Ele ficou mais no chão atirando. Entendeu? Pronto. Agora eu vou lá no Tio Penguin pegar o coração que tá faltando. E aí depois eu posso já partir pra segunda parte do jogo, que é os outros chefes. Aí a gente não volta mais aqui, entendeu? Nessas fases iniciais. Vamos lá. Speed Burner. Vamos salvar? Pra garantir ou só pra garantir? Ok. Deixa eu voltar no Tio Penguin, senão acaba esquecendo, né? A gente esquece. Vamos ver. É aquele negócio, né? Foi como eu expliquei no começo da gameplay, né? Quando você entra no... Por exemplo, aqui no caso é uma fase repetida. Eu posso literalmente sair a hora que eu quiser da fase. Por exemplo, você pode pegar o item que você quer e sair fora. Você pode fazer isso, entendeu? Ah, inclusive eu acho que eu posso fazer até um negócio aqui. Exatamente. Eu vou até fazer um negócio pra aproveitar. Eu vou encher logo aqueles dois sub-tanks pra adiantar meu tempo, entendeu? Essa vai ser uma parte agora basicamente que depende muito de sorte. Pode ser que demore um pouco, né? Que eu vou aproveitar e encher logo esses dois sub-tanks só pra adiantar meu passo, entendeu? Que eles enchem aqui, ó. Que esse aqui é um spot bom que eu achei pra encher sub-tanks mais fácil no começo do jogo, né? Aqui, ó. Mas a ideia é que eu fico com sangue cheio, ó. Você fica aqui, nesse ponto aqui. Pra lá e pra cá, assim, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tá vendo? Aí ele vai enchendo devagarzinho, ó. Se começar a vir um sangue grandão, é melhor que adianta muito o nosso lado. Ó, tá vendo, ó. Pode ser que demore um pouco, como pode ser que seja... Ó, é bom que dropou uma vida, tá vendo? Esse ponto, cara, é um ponto muito louco que eu achei que esses inimigos aqui, eles têm uma tendência a dropar a vida com uma certa facilidade. Eu achei estranho isso. Mas eu aproveito, né? Limite máximo de vida é 9, né? Obviamente. Ó. Acabou que eu dei mole de desperdicei, mas... Vambora, vamos repetir. Já, já ele enche, ó. Até que tá dando uma sorte. Ele tá pegando bastante, ó. Mas ele podia vir um grandão. Tá vendo? Tá quase enchendo o sub-tank já. Ó, beleza. Isso, garoto. Acho que encheu um já, tá vendo? Já encheu um. Vamos começar a encher o segundo já. Essa foi uma parte que eu suspeitei que ia demorar um pouquinho na gameplay, mas é coisa rápida. É bom que eu mostro pra vocês um spot bom pra encher sangue. Mas foi um que eu encontrei, né? Porque nesse aqui, nesse aqui é o seguinte. Nesse aqui tem a fase do armoré de armadilho, que eu vou na próxima. Que no Mega Man X1, você vai matando os moceguinhos, eles dropam sangue. Porém, nessa versão, estranhamente, os moceguinhos não dropam sangue. Senão ali seria o ponto ideal de novo. Mas não é. Lá os moceguinhos desse jogo só dropam energia. Não dropa sangue, não. Sangue que eu falo é health, né? Tem um pessoal que fala, mas é life, é life. Não, é sangue, ela, ó. Abre que vai encher. Isso aqui eu tô fazendo agora... Ó, mais uma vira, tá vendo? Isso aqui eu tô fazendo agora pra que eu não perca tempo mais pra frente, entendeu? Na gameplay. Pra que eu já adianto um passo. Porque em algum momento eu deveria ter que fazer isso aqui. Encher o sub-tank. Porque o jogo vai numa pancada só. E de vez em quando a gente pode... O chefe dá uma apelada, né? A gente tem que tá seguro ali, né? Ó, mais uma vida, tá vendo? Olha isso, cara. Olha que delícia. Tipo assim, e você vem preencher o sangue e você sai... Cheio de vida ainda. Municiado, né? Vamos ver. Aí a ideia é que você tem que ficar correndo pra lá e pra... Ó, olha isso, cara. Pronto. Coloquei as vidas no máximo já. E encheu o sub-tank. Olha isso, cara. Você percebe como é que são as coisas? Eu vim pra encher o sangue e saí no lucro. Entrei aqui o quê? Com cinco vidas e saí com nove. Sei lá. Mesma coisa agora. Atenção. Ó, você vem aqui, ó. Sobe aqui, ó. Pula pra cima e pulo, ok? Equipo arma de fogo. Três tiros. Um, dois, três. Pronto. Pegou o coração? Vem aqui no Exit, ó. Tchau. Porque agora a gente fechou o primeiro tier de chefes completo. Peguei tudo que tinha pra pegar nas primeiras fases, entendeu? Agora, segundo tier. Você vai começar pelo armadilo. Armored Armadilo. Né, que é o... E esse chefe, inclusive, pra acertar a arma de choque nele, pra quebrar a barreira, é um pouquinho difícil. Não é tão fácil igual o Super, não. Vou mostrar como é que é. Aquele que eu falei, ó. A gente começa aqui com os morceguinhos, ó. Esses morceguinhos, eles não dropam sangue, tá vendo? Eles não dropam. Eu achei até estranho, cara. Falei, ué. Eu falei assim, ué, como assim, cara? Aí eu falei, é, vou ter que ver uma outra forma, né? Ele só dropa energia. Pelo menos se dropou, assim, eu nunca vi, ó. Agora é o seguinte, ó. Vem aqui, espera vir o carrinho, ó. E essa parte, inclusive, é bom equipar arma de furacão, ó. Quebrou tudo. Você sobe, vem pra trás dele, ó. Vem aqui que tem mais um sub-tank, tá vendo, ó. Agora, mano, furacão nele, vai rápido. O furacão aqui é a melhor arma pra quebrar esse bicho, na minha opinião, ó. Nessa versão, tá vendo, ó. Que a gente consegue pegar lá em cima, ó. Vocês vão ver agora que nessa versão eles fizeram uma artimanha maluca, assim, pra... Pra que... Porque é o seguinte, por exemplo, nessa fase aqui, teria o Hadouken, teria o... Não tem? Não teria o Hadouken. Teria outras coisas pra pegar. Mas vocês vão ver o que que eles aprontaram aqui nessa versão, quer ver? É chato, hein, velho. Agora aqui, de novo, ó. Agora essa parte é uma parte crítica. Tem que ser rápido, ó. A equipe do furacão já desce mandando bala nele, rápido. Ó, vai embora, ó. Vai embora, vai embora, vai embora. São quatro furacões, geralmente, que matam ele, ó. Tá vendo? Porque se ele quebrar o suficiente, você não consegue subir aqui, tá vendo, ó. Pronto. Pegamos mais um coração. Opa. Deixa eu equipar aqui logo. Ó. Final da fase. Agora o final da fase é que tem um pulo que a gente tem que acertar esse pulo. Se eu morrer, eu caio no buraco pra tentar de novo. Porque esse pulo aqui, às vezes, é meio chato acertar. Ver se consigo, ó. Ó, tá vendo, cara? Olha isso, mano. Tá vendo? O passarinho me atrapalhou, cara. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Acho que dá, peraí. Ah, a gente consegue, a gente se vira. E a ideia é com o carrinho, você dá um pulão, entendeu? Porque aqui a gente vai pegar, vocês vão ver, é uma cápsula inédita. Olha isso, ó. Ó, entra nessa cápsula X, olha isso. Instale o programa Zero, tá vendo? Zero Scrambler Dash. Olha lá. O Zero permitirá que você chame o seu melhor amigo. Zero, o ataque dele é limitado e pode ajudar você muitas vezes. Cuide bem da nossa energia. Isso aqui é o seguinte. Nesse jogo, tem quatro ataques do Zero que a gente pode usar, que são ataques extras. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, só pra mostrar. Por exemplo, ó. Tá vendo que desbloqueou um Z aqui, ó? Eu desbloqueei o ataque número um. Tem uma barra lá em cima. Olha só, eu vou usar, ele vai gastar um pouquinho. Olha isso, ó. Tá vendo, ó? Aí aparece o Zero e dá um ataque. Aí eu tenho um ataque nível dois, que ele ataca pra cima. Tem o nível três, que ele dá um socão no chão. O nível quatro é o melhor, que gasta a barra inteira praticamente. Ele tira um dano absurdo, assim. É basicamente isso que serve. Agora vão ter cápsulas do Zero, entendeu? Pra pegar. Outro fraco desse chefe é o choque. Vambora. Assim, o chatinho é você, digamos, quebrar o escudo dele. Eu vou tentar mostrar como é que eu faço, assim. Porque a gente precisa, basicamente, pegar ele no ponto certo. Se você quebrar o escudo do compression, ele fica mó fácil. Quer ver? Você não pode sair mandando bala, não. Senão ele defende, entendeu? Ó, ó. Ó, vamos esperar, ó. É basicamente, quando ele sair da bolinha, se você acertar ele, você pega ele, ó. 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 Ihá, ihá. Não quebrou o escudo. Pera aí. Ó, agora vai, ó. Ó, tá vendo? Ele defendeu. Eu fui muito lento, vocês viram? Vamos esperar. Espera a paciência, calma. Tem que ser na hora que ele meio que sair da bolinha. Alguma coisa assim. Meio chatinho. Ó, vamos ver. Ó. Cara, que coisa estranha, cara. Eu já senti... Aí, agora eu consegui. Pronto. Agora tá de boa. Agora tá tranquilo. Porque agora... E mesmo ele estando em bolinha, ele toma dano, tá vendo? Coisa estranha que eu consegui atingir ele sem arrancar o escudo. Eu nunca vi isso, cara. E olha que eu zerei esse jogo umas três vezes. Pra treinar aqui, pra fixar os itens da fase, né? Porque tem algumas mudanças, né? Pronto. Aí, ó. Você viu? É meio chatinho você quebrar o escudo dele dessa versão. Mas quebrou também? Fica mó fácil. Aí você deve estar pensando... É, mas espera um pouquinho. Mas... Então nessa fase... Então era essa fase que pegava o Hadouken. Mas cadê o Hadouken? Calma aí que vocês vão ver que esse jogo tem uma surpresa maluca, hein? Esse jogo tem uma surpresa maluca. Agora a próxima fase é aqui, ó. É a fase do lixão, exatamente. Agora é a fase do lixão. Que a gente tem que voltar no final depois pra pegar o outro poder. Não posso esquecer, não. Morphmoth. Chefe fraquinho também. Bem fraquinho. Assim, é... Porque o ponto fraco dele é o fogo, né? Se eu explorar o fogo, meu amigo, já era nele. Ó, aqui é uma vida. Aqui ficou bem fácil subir, ó. A versão de super subir isso aqui é bem difícil. Pegar mais o coração, ó. Mais um upgrade de health. Quer ver, ó? Essa parte aqui, ó. Tá vendo esse chão aqui, ó? Eu vou ter que voltar depois aqui em cima onde eu tô. Mas usar a arma do jacaré. Que ali tem um... Tem um zero secreto pra pegar. Por enquanto eu não consigo pegar ainda. Agora vem aqui, ó. Pula aqui, pula aqui. Que eu ia fazer assim, ó. Achei legal foi esse aqui, ó. Pula aqui, pula. Opa. É, não foi não. Não é óbvio. Agora vai, ó. E a gente vai direto, ó. Agora esse bicho aqui, ó. É o seguinte, ó. Equipa o furacão. Vocês vão ver. Por isso que eu falei, cara. O furacão, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom nesse jogo. Eu acho que talvez é a arma mais apelona que tem, cara. Porque o furacão é o ponto fraco desse bicho. Olha isso, ó. Você vai atirar no corpo dele, ó. Manda bala, ó. Ó, já, já. Quando sai o inseto, ó. Sai o inseto, manda o furacão, ó. Tá vendo? Sai o inseto, você manda um furacão só que já mata na hora, assim. Bem fraquinho. Tum. Agora aqui. Ok, vamos. E vamos economizar o furacão. Nossa, agora essa é uma parte meio chata, velho. Por causa desses bichos verdes aqui, feio. Bicho feio, horroroso. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, agora essa parte aqui, cara. Eu meio que vou... Eu vou maluco aqui. Eu vou meio doido. Porque tem esses bichos verdes aqui, tá vendo? Eles ficam agarrando a sua cabeça. Você fica mexendo direcional pra lá e pra cá igual um doido. Pra até atirar da sua cabeça, velho. Porque assim, eles não tiram dano. Mas eles são meio chatos que eles ficam agarrando a sua cabeça, pô. Ó, de novo. Ó, não tem mais um? Ó. Equipa o furacão e repete o processo. Que vai ter outro robôzinho, beleza? Vambora. Olha lá. Robô apareceu. Furacão nele. Ah, são dois furacões. Três, aliás, ó. Caiu o bichinho, manda bala. Acabou. Só isso. Tranquilo, né? Tranquilo. Na versão de NES é diferente de Super. A gente tem que usar o... Aqui, vamos furacão aqui, ó. Na versão de Super tem que usar arma de serra. Tem que usar arma de bolha. Tem que, enfim. Tem que... Pra mim eu mesclo duas armas. Aqui ficou uma arma só. Ponto fraco agora. É o fogo. Tá vendo? Tamo no chefe já, cara. Ficou interessante pra quem, por exemplo... No meu caso, assim, como eu já tenho prática com esses Mega Mans... É interessante jogar essas fases. Eu falei, elas são pockets, assim. Elas são bem reduzidas. Ficou uma coisa legal, assim, de jogar. Ficou literalmente uma versão pocket, uma versão de portátil, ó. Pula pra lá. Manda bala. Pula pra lá. Meio que repete o... Meio que repete o pochecho, né? Olha lá, ó. Pula pra lá. Manda bala. Pula pra lá. Tá vendo? Ah, não. Esse chefe aqui é o tiro concentrado. Só nesse aqui que a gente vai mandar bala, tá vendo? Que tira um dano maior. Beleza, ele vai vir agora. Ó. Toma. Agora aqui, geralmente eu tô mudando pra ele, que esse tiro aqui é meio ruim de esquivar. Mas o nosso escudo... O peitoral tá aqui pra isso, entendeu? Pra gente... Ó. Mas não sabe o que eu acho que... Sabe o que eu acho que talvez mandar o fogo normal, acho que até mais rápido? Pelo que eu... Parece que tirou o mesmo dano. Curioso. Pronto. Mais uma fase. Aí essa fase aqui, eu tenho que voltar só no final nela pra pegar o zero. De resto, a gente vai direto, entendeu? Vamos lá. Pegamos Silk Shot. Vamos salvar. Ok. Agora a próxima fase é essa aqui, ó. Que é o... Eu sempre esqueci desse bicho, velho. Vamos lembrar agora. Ah, é o Magna Centipede. Exatamente. Magna Centipede. Esse bicho aqui, de vez em quando, ele é meio xaropeira. Mas eu vou... Espero que não dê treta. Aqui, inclusive, nessa fase, eu tenho que mostrar um esquema aqui. Porque senão você perde o... Eu acho que é o upgrade de sangue. É o seguinte, ó. Nesse começo aqui, você pode deixar o alerta te pegar, beleza? Pode deixar pegar. Mas tem um que você não pode deixar. Vocês vão ver, ó. Já, já, ó. Agora, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Você não pode deixar esse aqui te pegar, ó. Quando ele passar, você dá o dash. Olha isso, ó. Ó, consegui. Tá vendo? Porque se aquele bichinho te pegar, isso aqui cai. Esse negocinho aqui cai, ó. Você não consegue subir, ó. Porque a gente vai usar isso aqui pra subir. Olha isso aqui, ó. Você pula com o dash e vai bem na pontinha. Tá vendo, ó? Aí pegamos mais um coração. Mais um upgrade. Ok? É aquele ali que você não pode deixar pegar. Só aquele ali. O resto, tranquilo. Ó. Espera. Um, dois, três, quatro. Manda bala. Pronto. O rosa você atira, né? O prateado não. Ó. Vou que enche mais um pouquinho do outro sub-tanque que eu tenho, ó. Calma. Ó. Nossa, calma aí. De novo. Ai. Ah, não, cara. Ó. Me matou, cara. Bandido. Ah, mas aqui pelo menos eu já peguei o upgrade, né? Rapaz, fazia tempo que eu não morrei nessa fase, hein? Que isso? Que que é isso, Brasil? Eu acho que foi a primeira morte, não foi? Ou não? Ou será que dá? Ui. O bandido me matou, ó. Fala. E fala se não é do hebraico esse bicho aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Agora ele demorou pra cair, né? Um pouco ia subir o tanque. Agora, de novo, esse pulo aqui é meio nojento às vezes acertar, ó. Tá vendo, ó. Aí, viu? Tem que ser muito na ponta. Pegamos o último energy tank, tá vendo? Ok. Agora, esse bicho aqui, cara. Eu confesso pra vocês que a minha melhor atimanha foi ficar atirando no Buster. Padrão, assim. Porque a arma fraca contra ele não conseguiu encontrar uma interessante. Então eu fico mandando bala, cara. Manda bala e vai esquivando. Aqui precisa de um pouco de habilidade. Ó. Ele dá aquele tirinho. Vai embora. Quando ele ficar atirando assim, você vai pulando e atirando, ó. Beleza. A RNG dele veio maravilhosamente boa. Porque, assim, a cada tiro que você vai acertando, vai tirando como se fosse um de HP dele. Bem rápido, assim. Bem rápido, entendeu? Porque esse bicho, o iframe dele é inexistente, praticamente. Agora, o que vai estar um bicho aqui que a gente pode acabar esquecendo, ó? Você vai subir bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui no teto, ó. Com o capacete, você quebra, ó. Porque aqui a gente vai pegar mais um zero. E esse aqui, se me engano, é o zero, mas apelão esse aqui. Esse zero eu vou usar. Quer ver que é o zero quatro. Olha lá, o final, tá vendo? Com isso, pode chamar o zero caçador A. Essa arma mais poderosa e pode destruir qualquer coisa. Mas fique de olho. Isso requer muita energia. Então, isso aqui, cara. Quando você usa isso aqui, gasta a energia praticamente inteira do zero. Mas tira um dano considerável. Eu vou usar isso aqui contra alguns chefes, inclusive. Né? Essa mira. Pode deixar essa mira te pegar, que essa mira fica te rastreando pra esse próximo robô que eu vou enfrentar. É o mesmo robô de novo. Vocês vão ver, ó. Mas a mira, ela me rastreou e ela vai meio que roubar algum ataque meu pra o chefe usar. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Mas acabou que eu... Olha lá, tá vendo, ó. Olha lá, ele pegou o ataque azul, sei lá, alguma coisa assim. Aí continua repetindo o processo, beleza? Mesma coisa. Ó, de novo. Às vezes quando ele atira alto também, tá vendo, ó. A RNG tá uma delícia, por enquanto. Uma delícia. Ó. Tá vendo, ó. Ih, que beleza, hein. Nossa senhora, que maravilha. Pronto, vambora. Ah, então praticamente no chefe já, né? Almost. Bora. Ó, cuidado com isso aqui. E cuidado com a cabeça, cuidado com a cabeça. Ó, pulou. Pronto. Agora o chefe, a gente vai usar essa arma aqui, ó. Silk Shot. Esse chefe aqui é a ideia que você tem que tentar atirar meio colado nele. Quando ele for pro teto, e você vai pras extremidades. Se ele for pra direita, você vai pra esquerda. Se ele for pra esquerda, você vai pra direita. Quer ver, ó. Porque essa arma, ela faz um X, olha isso, ó. Vou tacar colado nele, ó. Tá vendo, ó. Se você conseguir meio que cola nele, manda bala, ó. Ó, tá vendo? Quando ele apareceu na extremidade, ó. Você atirou nesse, tá vendo o que eu falei, ó. E como ele apareceu na direita, eu tô na esquerda. Ó lá, ó. Na direita, você atira daqui, ó. Que o tiro pega ele lá em cima, tá vendo, ó. Ó. Eu tenho que rezar pra ele ficar no chão um pouco também, né. Se ele ficar só lá em cima, ele me lasca a minha oreia, né. Olha lá. Tá vendo, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, ele tem um leve stag, tá vendo, ó. Ele, ele, ele vai pra trás, né. Isso te ajuda. Ó, pronto. Olha lá. Desculpa aí, tá vendo? Ele é meio nojentinho esse chefe aqui, porque... Tem hora que ele fica muito no alto. Tem hora que ele fica mais embaixo, que é o melhor pra gente. Mas, enfim. Pronto, agora eu vou pra última fase inédita, digamos assim. Depois eu volto no, no outro. Aqui eu vou pegar agora a rama do Alligator, né. Magnet Mining. Vamos salvar. Ok, agora a gente vai aqui no Alligator, depois eu volto lá no Morph Moth. Depois a gente vai já pra última fase, já, basicamente. Agora que eu vi, esqueci de pegar o óculos, sabia? Depois eu pego. Quando tiver no zeramento, eu pego. É porque faz tempo que eu não gravo gameplay, né. Tipo, tô gravando pouca gameplay, então eu já perdi até o costume já, ó. Aqui, mais uma vida, ó. Agora aqui, preciso do pezinho, ó. Você pula bem aqui, ó. Tranquilo, tá vendo? Ficou mais fácil nessa versão. E aqui a gente vai pegar mais um poder do zero, né. Mais uma cápsula. E a última cápsula, e vai ficar, quando eu voltar na fase lá do Morph Moth, é a última cápsula do zero. Aí o jogo tá 100%, né. É só zerar. Isso aqui é mais um poder do zero, né. Tá vendo? Isso aqui é mais um poder, né, que eu posso até demonstrar aqui pra vocês verem, ó. É o poder nível 2, ó. É isso aqui, ó. Olha lá, viu? Ele dá um corte pra cima, é só isso. Esse aqui eu não... Pra mim, o único que presta é o final. Eu já falei já, eu acho. Ó. Pega o robôzão. Aqui, inclusive, eu vou pegar o último upgrade de coração. E curiosamente, a melhor forma que eu achei é usando o exploit do Damage Boost. Vocês vão ver agora. Quer ver, ó. Que a gente aproveita o Damage e... Ó, aqui, ó. Ó. Você espera ele mandar o escudo, ó. Quando o escudo estiver bem lá no final, você pula, ó. Pula no escudo, pula no espinho de pressa e vai, tá vendo? Porque quando você estiver piscando, digamos assim, você não toma dano. Então você aproveita esse microsegundo pra subir. Essa foi a forma que eu achei mais segura. Pronto. Peguei todos os upgrades de sangue do jogo. Peguei toda a armadura. Só falta agora pegar todos os zeros. Aqui eu vou mostrar que tem uma vida, tá? Aqui em cima. E aqui em cima vai ter o outro mercenário. O outro chefe secreto. Pra esse chefe secreto, o ponto fraco dele é o fogo, beleza? Um é gelo e o outro é fogo. É só você se atentar sempre pela cor do chefe, ó. Esse chefe... Esse chefe, a cor dele é azul. Logo, o ponto fraco é vermelho. O outro chefe é vermelho e o ponto fraco é azul, entendeu? Tipo assim. Tá vendo, ó. O outro chefe é vermelho, né? Olha lá. Tranquilo, ó. Ó. Manda bala, ó. Pula, atira, pula. Opa, aqui ele pegou, hein? Pula, atira, pula. Ó, agora é o seguinte, ó. Ele vai sumir, dá o dash e pronto. Acabou. Ó, pula. É, ele manda... De vez em quando ele manda um alto, né? Então é melhor ficar na parede. É mais seguro, tá vendo? Bem fraquinho. Esse chefe aqui, o que dá trabalho nele é a segunda etapa. Mas se você tiver com fogo, fica mais fácil. Vocês vão ver. Ok? A segunda etapa dele é porque a gente vai enfrentar os mercenários outra vez lá na frente. Mas eles um pouquinho mais fortes. Mas nada é impossível. Nothing's impossible. Ok? Vou pegar aqui, ó. Tem um negócio escondido ali. Esses sub-tanks aqui, esses outros aqui, eu vou deixar pra encher no processo. Eu não vou ficar parando pra encher mais não, tá? Eu vou encher no decorrer das fases, ok? Aqui, vamos usar o furacão pra matar esse bicho mais rápido, ó. Eu acho, pelo menos, ó. Sempre assim, você pula um, ó lá, ó. Mas não fica muito colado na parede, senão a explosão te pega, né? Agora, esse jacaré ficou um pouquinho chatinho também. A gente vai usar a arma de mina nele. A arma de bomba, que é o ponto fraco dele. E a gente tem que esperar meio que ele dar as caras pra gente, né? E você não pode atirar nele quando a gente tiver com a boca aberta também, senão não pega, ó. Ó, manda bala, ó. E quando ele começar a girar ali o ombro dele, manda bala. Ó. Ó, começou a girar o ombro, você atira, ó. Porque pega, ó. E vai devagar. Não fica apertando rápido. E quando ele tá piscando branco assim, ele tá invulnerável, tá vendo, ó. Ó, espera ele parar de piscar e você manda bala. Tranquilo, ó. Pula por cima. Opa. Ó, tá vendo o que eu falei, ó? Ó, ele vai mandar uma serra. E quando ele mandar a segunda, ele vai dar um pulão, geralmente onde você tá, ó. Então, o que que acontece? E quando ele afundar dentro da água, sempre fica em movimento, entendeu? Porque é bem capaz que ele te agarre com a boca, quer ver, ó. Ó, ele mandou uma serra. Mandou a segunda. Lá vem ele, ó. Ó, tá vendo, ó. Pô, essa serra tá nojenta hoje, hein. Tá lá. É meio chatinho esse chefe mesmo, mas agora até que veio o boa RNG, porque ele apareceu muito pra mim. Então, a lógica é essa. E você nunca atira nele quando ele tiver com a boca aberta, quando ele tiver piscando e quando ele fizer o turbilhão, que também não tira dano. Você atira nele basicamente quando ele começar a girar o ombro, que ele fica exposto. Ou quando, sei lá, quando ele dá investido, quando ele cai, ele tá exposto também. É basicamente isso. Pronto. Agora a gente volta lá na fase do Morph-Morph pra pegar o último zero. E aí, com isso aí, o 100% é garantido. Deixa eu voltar aqui, ó. Antes que eu faça besteira aqui, ó. Quase que eu entro na fase do Sigma, sem querer. Ia lascar a minha orelha. Vamos ver. A pessoa... Como é que eu ia sair fora? É que no caso... É assim... Porque o Mega Man, assim, se você entrar em uma fase que você nunca passou... Passou... Ah, não, mas... Ah, não, exatamente, cara. Não, acho que eu poderia sim, depois voltar, enfim. Ó, agora o que você faz aqui? Você vai usar essa arma aqui, ó. S-Wheel, bem aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele quebra. Deixa eu quebrar isso aqui, cara, porque senão esse aqui depois... Peraí, peraí, pra... Pra voltar aqui depois, fica triste. Pronto, perfeito. Tá aí, ó. Pegamos o zero. Esse aqui é o zero que dá o socão no chão, né? Aquele programa zero. Isso é o Ertgeiser. Tipo, ataca a parte do chão, né? Vê? Vê? Deixa eu... Só vou demonstrar que eu vou sair da fase mesmo e ele recupera, né? Pronto. Aqui, ó. Você vem aqui... Esse aqui é o poder número 3. Olha isso, ó. Pega a tela inteira. Mas o nível 4 é mais a... Pelo menos o nível 4 é individual. Pronto. Pegamos aqui. Agora eu posso já partir pra fora. Sair fora. Já posso ir pra... Pro final do jogo, né? Pronto. 100% concluído. Ok, ok, ok. Partiu. Bora. Vamos embora. Aí, o final do jogo é basicamente... É majoritariamente baseado no X1 apenas. Acaba que esse jogo teve alguns chefes do X2, mas foi algo meio esporádico, assim. E agora vai ser completamente X1 o jogo daqui pra frente, entendeu? Ah, que interessante também... Ah, enfim. Não vou nem usar, não precisa, não. Eu falei que é interessante usar o escudo aqui nessa parte. Mas é bem tranquilo, porque, ó, tá vendo? Vem pouco bichinho. Geralmente vem um ou dois no máximo, ó. Olha, rapaz. Ele pulou muito... Ele pulou muito, cara. Quase que eu caio ali. Ele pulou muito, velho. Que isso? Pronto. Agora sim. Ele deu um pulão. Eu falei, caí. Quase que eu caio, ó. Pronto. Mais um save. Hum, agora esse peixe que é meio chato, hein? Ah, aqui eu lembrei. Olha, deixa eu matar aqui. Aqui é interessante usar o furacão nessa parte. Por isso que eu pego que o furacão nessa parte é apelão nesse jogo aqui. Olha isso. É dois furacões, você acaba com tudo, ó. E pega fora da tela ainda. O inimigo nem aparece na tela e tá tomando dano, né? Bora. Agora a gente vai enfrentar aqueles dois subchefes de novo. Mas eles estão um pouquinho mais fortes. Porém, aquele padrão. O primeiro é gelo e o segundo é fogo, beleza? Vambora, ó. Eles estão... Assim, tem um... Esse aqui tem uma técnica diferente que eu vou quebrar ele no meio. Olha isso, ó. De novo, ó. Gelo. Ah, tá vendo? Ele é vermelho, então o poder fraco dele é azul, ó. Agora é o seguinte, ó. Você... Ó. Você... Ó. Você pula aqui no cantinho e cai aqui no canto, ó. Isso aqui é infalível. Pronto. O chefe tá quebrado já. Olha isso. Ó. Ó. Ele vai pular pro outro lado. Você vem pra cá. Sobe aqui em cima. Cai no canto, tá vendo? Isso aqui, quando eu descobri isso, eu falei. Pronto. Essa aqui. E vai pra gameplay isso aqui. Ó. Ó que beleza, ó. Deu o dash. Subiu na parede. Caiu no cantinho. Pronto. E você sempre ataca ele quando tiver descosta, tá vendo? O bicho nem encostou em mim, velho. Agora o segundo chefe, cara. É vital que você use o ponto fraco dele, tá? O fogo. Porque... E justamente a segunda etapa dele é a parte da pipa. A parte da pipa é bem chato. Porém o fogo a gente quebra ele. Vocês vão ver, ó. A primeira etapa dele se repete. O problema dele é a segunda etapa agora. Vocês vão ver, ó. 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 Manda fogo. Fica na parede, né? Mais seguro. Pensando bem, ó. Vambora, ó. Espera ele jogar mais uma. Manda bala. Agora ele vai sumir. Vai aparecer na nossa cabeça, ó. Deu o dash. Toma. Esperou. Toma. Ó lá. Agora, ó. Quando ele entrou na pipa, ó. Você fica assim, ó. Pula. Atira. Ó. Ó. Acabou que eu errei. Pera aí. Ó. Pula, atira. Isso aqui mesmo, ó. Ó. Pula, atira. Mais um. Tá vendo? Se você pegar ele nesse macetinho, você pega e quebra ele no meio. Mas se você não tiver com arma de fogo, ele não solta daquela pipa que ele tá agarrado. Ele fica enchendo o saco, velho. Ele é bem chato esse bicho aqui. Esse chefe é vital usar o ponto fraco dele, tá? Agora essa parte que eu vou tomar dano, mas eu vou na doida aqui, ó. Vou embora, vou embora. Vamos embora, vamos embora. Corre. Corre, meu filho. Corre. Acabou que eu tomei pouco dano. Foi bem até, né? Aqui eu faço o seguinte, ó. Essa parte que eu gosto de fazer um kamikaze maluco, quer ver, ó. Você atrai o escudo. Aqui eu gosto... Aqui você pode fazer o seguinte também, ó. Você pode usar arma de taipum, ó. Ou arma de gelo. Sei lá, ó. E a gente acaba com tudo, ok. Mas eu acho que essa arma aqui é mais segura, né? Pronto. Agora aqui eu faço uma doideira. Não sei por que eu gosto de fazer assim. Olha isso, ó. Fazer assim, ó. Ó, calma. Quase que eu consigo. Olha lá, tá vendo? Você meio que pula e pronto. Já cortou tudo já. Tchau. Toma só um pouquinho de dano, mas não... Não é com um pedaço, não. Agora, essa é uma parte vital pra você encher o sub-tanque. É o seguinte, ó. Você vai equipar arma de bolinha. Segura ela no máximo. Soltou. Ô, cara... Ah, pô, foi mal. Equipei a arma errada aqui, ó. Agora tá certo. Beleza. Ó. Soltou. Pronto. Agora eu tô invencivo. Olha isso, ó. Tá vendo, ó. Você fica aqui em cima, ó. Fica aqui, ó. Você pode ir pra cima deles que ninguém te ataca aqui nesse ponto mais, ó. Ô, cara... Não, não dei mole. Porque se você entrar no menu e sair, ele perde o escudo. Mas beleza. Porque eu só quero... Porque esse é o momento que eu falei. É aqui que eu vou encher o segundo sub-tanque, entendeu? Inclusive, agora vai vir a maldita aranha. A aranha, ela tá tão irritante igual a do Super Nintendo nessa versão. Tá irritante demais. Precide de um pouco de sorte. Mas eu tô com quatro sub-tanques, né? Deixa eu encher só esse sub-tanque aqui e pronto. Aí nós vamos embora. Porque depois dessa fase já é o boss rush. Nós já estamos quase zerando já o jogo. Acho que falta mais um pouco, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Falta mais um pouquinho. Vamos encher os quatro pra dar uma segurança. Porque o Sigma... O Sigma final é do hebraico, hein? Ele é meio... Ele é meio chechelento. Vocês sabem, né? Aquele Sigma da mãozinha. Pronto. Falta mais um pouquinho. Tem uma lasca ali. Isso faz toda a diferença, tá? Se você... Foi o que eu falei. Se você usar o sub-tanque que não estiver completamente cheio, ele não enche a sua energia completamente. Enche até pouco, assim. É muito ruim pra encher tudo, eu acho. Quer ver? Pronto. Tá lá. Vambora. Agora o ponto fraco da aranha é o gelo, ok? Não tem. A gente não tem Hadouk, né? Então tem que usar o gelo, né? Vambora. E precisa de um pouco de sorte. Porque aquele pato é no jeito dela. Ela fica descendo meio aleatório. Eu não... Sei lá. Enfim. Vamos ver, ó. E quando ela aparecer no chão, que ela abriu o olho, você atira, entendeu? Ó, calma. Ó, tá vendo? E tem que ser assim. Na parte, não dá pra se afobar nesse chefe, tá? Ficar apavorado, não. Calma. Toma. Por enquanto, eu tô dando sorte que tá pegando um... Ó. Ok. Ó, tá vendo? Tô pegando uma linha boa aqui. É porque você tem que olhar pra linha ali, né? Ó, tá vendo? Aqui, aqui, eu... Tô me embanando, que é muito rápido isso aqui. Ó. De vez em quando, mando os filhotinhos. Ó, mando o cara, mando duas vezes. Quem é isso, cara? Toma. De vez em quando, ela manda os filhotinhos dela também. É meio charopão, né? Olha lá. De novo, mandou o filhotinho, ó. Tomei. Ó, consegui pegar ainda. Eu achei que ia tomar na cabeça ali. Não. Ah, droga. Eu achei que ela ia pro outro lado. Mas até que eu tô indo bem. Que eu tô... Eu tô tomando pouco dano. Eu não gastei sub-tank. Nossa, agora a bicha fica... A bicha ficou envenenada agora. Só porque eu falei, ó. Yes. Pronto. Ufa. Será que eu tava quase morrendo agora que eu vi meu sangue ali, hein? Mas enfim. O que importa é que eu não gastei energia de tanque. Isso é maravilhoso. Porque agora vai vir um boss rush. Ok? Vamos lá. Não. Calma. Vamos salvar. Salvou. Ok. E por que não pode estar no sim, né? Toda vez. Pronto. Ah, não. Ixi. Foi mal, né? O boss rush ainda não, pô. Viajei na maionese. Ixi, Maria. Tô muito apressado. É agora que a gente vai pegar o... O arma secreta do jogo, pô. Ó. Bicho tava que eu tô apavorado, né? Calma aí. É depois dessa fase que o boss rush, pô. Viajei na... Viajei na maionese agora. Calma aí. Bora. Aqui que vocês vão ver, digamos, uma surpresa desse jogo aqui. Mas pode subir aqui já depressa, ó. Pegar aqui. Ó. Agora é o seguinte. Pra pegar a arma secreta, a gente precisa manter esse banco, tá? Vambora. Aqui, às vezes, é meio chato acertar o timing disso aqui, tá? Porque a gente não pode... Ó. Acho que ele vai travar, ó. Tá vendo? Vamos ver se agora ele vai, ó. 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 Vem pra cá. Pra baixo. Pra cá. Pra cima. Ó. Caramba. Já era. Travou. Ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Eu vou ter que voltar, ó. Se eu voltar aqui, ele reseta o banco. Tá vendo? Aí ele vai travar. Ó. Conseguiu. Não. Não. Fiz besteira. Pera aí. Abaixo pra cá, ó. Um. Dois. Aí vem. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais um. Sobe. Ó. Ó. Não. Pera aí. Ó. Pra cá. Agora é o seguinte. Agora é o trecho, ó. Você fica nesse vão aqui, ó. Pula e pula de novo. Ok? Hum. Mas eu fiz besteira. Ah. Não, velho. Sumiu o banco. Ah, não. Tá lá ainda. E dá pra salvar. Calma. Pô. É quase no final. Ó. Consegui. Consegui salvar. Calma. Vem pra cá e pra cá. Será que vai dar? Vai dar, ó. Olha por pouco, cara. Que mentira. Pera aí. Agora vai. Pronto. Agora é o seguinte, ó. Dá um tequinho. Pronto. Tá vendo? Porque só assim você consegue subir nessa escada, nessa versão. Beleza. Tamo lá. Ó. Ó. Dá um pulinho bem de leve, hein. Tá vendo? Dá pra fazer. Agora é o seguinte, você vai equipar a arma de fogo, tá? Ó. Concentra a arma de fogo. Você vai dar um pulo com o dash. E no ar você vai jogar o dash, o fogo, pro outro lado. É assim, ó. Pulou. Jogou. Eu não tinha equipado, não? Ué? Eu não tava com o fogo equipado? Acho que eu não equipei, não. Que burro. Deixa eu ver aqui, ó. Agora sim, Brasil. Pô. Eu não tava com o fogo equipado? É isso? Vamos daqui mesmo, então, agora. Ó. Ó. É o seguinte, ó. Dash. Fogo. Por que que ele tá agarrando ali, cara? Não é pra ele agarrar. Cara, por que que quando eu treinei eu consegui de primeira isso aqui, cara? Não é possível? Não. Tem alguma coisa errada. Pera aí. Pera aí que agora vai, ó. Que estranho, cara. Meu irmão. Treinando eu nunca erravo isso aqui. Agora sim. Até que enfim. Aí perceba uma coisa. Aí agora aqui, pra quem jogou Mega Man X2, ó. Você vem aqui no cantinho, ó. Vai ter um pequenininho que você vai entrar, ó. Vai agarrar aqui, ó. Ó. Olha o que que a gente encontrou aqui. Isso aqui simboliza o 100% do jogo, né? Se você não pegar o 100%, não aparece a cápsula. Lembrando. Vou explicar um negócio. Nessa versão, e você não precisa estar com sangue cheio pra pegar essa cápsula. Você pode chegar aqui com sangue na metade, quase morrendo, que a cápsula aparece. Porém, é necessário pegar tudo antes. Armadura, upgrade, entendeu? E olha o que que a gente vai encontrar aqui, ó. Vou lhe dar o movimento Shotokan. Olha lá. Hadouken e Shoryuki. É os dois golpes. Ele me dá as duas técnicas de uma vez só, acredita? Que da hora, ó. Olha lá, ó. Encha toda a energia, segurando o botão B. Largue B e segure em cima. Exatamente. Você segura o B. Aí, quer ver? Eu vou explicar melhor aqui do que o texto. Pra vocês entenderem melhor vendo, ó. Vamos lá, ó. Lembrando uma coisa. E pra você usar o Hadouken e Shoryuki, não precisa estar com sangue cheio também. Você pode usar o que você quiser. Mas é assim, ó. Ó, segurou o B, ó. Se você segurar o B até o roxinho. Agora, segura pra cima e solta o B. Ele dá o Shoryuki. De novo. Segura o B. Segura pra baixo e solta o B. Ele dá o Hadouken. Como eu expliquei, não precisa estar com sangue cheio, tá? Você pode esbanjar agora daqui pra frente. Porém, eu confesso a vocês que eu não gostei tanto. Eu não achei que tira tanto dano. Não é hit kill. Tira, sei lá, como se fosse o mesmo dano que uma arma de ponto fraco. Eu, sinceramente, não achei tão bom assim. Né? Eu vou usar aqui agora nesse chefe. Só pra quebrar a barreira dele. Pra quebrar os canhão dele. Eu vou usar o Hadouken agora. Vocês vão ver. Pô, achei engraçado que eu morri pra caramba naquela parte ali. Não era pra eu ter morrido estranho. Nessa versão é bem mais fácil. Ó. Esse chefe que é intenção de usar o Hadouken nele, hein? Vambora. Ó. Espera concentrar. Toma. É porque o Hadouken, uma só, você quebra esses canhão dele. Tá vendo, ó? Toma. Aqui, cara, esse chefe é difícil esquivar os ataques dele, tá? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Eu tomo dano mesmo. Vamos ver, ó. Beleza, quebrou aqui. O que você faz agora? Troca pra arma de fogo, que é o ponto fraco dele. Ó. Mas é aquele mesmo esquema. Não fica apertando o botão igual um louco, não, tá? Ó. Ah, mas é esse bicho... É chato acertar ele, tá? Vou falar pra vocês. Porque a gente tem que acertar no corpo dele. Não é na... Não é na... Não é na máquina que ele tá, não. Tá vendo, ó? Tipo... Não é nesse... Aí tá acabando o meu poder, velho. Meu Deus. Se acabar o meu poder, eu tô lascado. Aí eu vou ter que ir pro plano B, que é ficar atirando com o Buster padrão. Inclusive, eu posso fazer um negócio aqui pra mostrar pra vocês, ó. Caraca, velho. Pera aí. Quer ver? A gente pode usar o Zero. O Zero tiradão dele, ó. Deixa eu... Porque a gente... Não! Caraca, quase que eu morro. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Pera aí. O bicho tá me lascando minha orelha aqui. Pera aí. Ó. Vou ver se eu uso o Zero. Vou ver se pega nele, ó. Nível 4. Tá vendo, ó? Porque eu matei. Cara, quase que eu caí, velho. Porque ele deu um dash. Porque nessa versão, a gente não pode ficar ali onde ele tá. Não dá. Se você for ali, não pega. Você tem que ficar aqui. Então, pra mim, nessa versão, esse chefe ficou mais difícil. Bem mais difícil. Pronto. Agora, assim, o boss rush. Bom. O importante é que eu não gastei sub-tank. A gente poupa tempo, né? Se não, eu tenho que ficar fazendo recharging de novo aqui nessa fase. Vamos lá. Pra mim, aquele chefe ali que eu enfredei, inclusive, ele é bem mais chato do que o Sigma. Na minha opinião. Bem mais complicado, assim. O Sigma, o Sigma, o final, ele é meio aleatório. Ok. Mas, assim, você fica num ponto específico, né? Ali não, cara. Aquele banco pra lá e pra cá é complicado. Vamos lá. Aí, lembrando que aqui sempre vai ter um sangue... Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sempre, toda vez, vai ter isso aqui, ó. Toda vez que você passar um chefe, vai ter isso aqui, ó. Você dá um recharging. Enfim. Eu vou na ordem aqui aleatória. Acabou que eu cheguei nesse aqui primeiro. Vambora. Nesses chefes aqui, eu não fico usando Hadouken. Porque eu acho que demora. Eu vou no ponto fraco mesmo, que é mais rápido. Ok? É a mesma coisa. Vai mudar nada o pattern deles, ok? É, esse aqui é padrão de Mega Man, né? Sempre tem que ter isso aqui. Boss Lois clássico. Ok. Ó, de novo. Manda bala. Manda bala de novo. Tá vendo? Quando ele aparece no... Olha isso aqui, cara. Isso aqui que é um pattern bom, tá vendo? Tá vendo? Olha isso, ó. Isso aqui é um... É assim. É muito bom quando isso acontece. Que ele fica... Ele fica assim... É... Ele fica preso, assim, digamos assim. Você trava ele no meio, entendeu? Vamos lá. Vamos pra mais um. Ixi. Olha lá. E aquele bichado de novo. A gente tem que acertar o... Lembrando. Tem que acertar o choquezinho entre as animações, né? Meio chato. Vocês viram lá. Uh, de primeira, meu irmão. Aí já era. Aí não deu graça, não, hein? Lembrando a coisa. É... A arma é importante que você tem que manter no máximo depois. É o choque, tá? Mas depois vai ter um trecho específico pra dar recharge de... De arma. Vocês vão ver. É muito bom. Por isso que eu vou esbanjar o choque. Eu sei que depois eu vou recarregar isso aqui tranquilo, sacou? Porque o choque é o ponto fraco do Sigma. Primeira etapa do Sigma. Engraçado que nessa versão a segunda etapa do Sigma é na Buster que a gente mata. O ponto fraco dele é a Buster mesmo. Padrão. Curioso, né? Vou pegar aqui em cima logo, então. Hum, olha quem veio, ó. Lembra? Essa aqui é o Silk Shot, né? Ó. Ó, apareceu lá em cima. Ué, eu tô apertando pra dar o dash, não tá aí, não. Sai daí, cara. Ó. Ê, bandido. Ê, bandido. Pô, aparece mais embaixo, cara. Aparece mais embaixo. A gente quer ser aqui embaixo, Brasil. Colabora com nós, Brasil. Eu vou te chamar de Brasil, chefe. Isso tá difícil em Brasil, né? O chefe é o Brasil pra mim. Pronto. De novo, chefe do fogo. Cara, sinceramente, eu vou te ensinar pra vocês, cara. O Shoryuken nesse jogo é muito inútil, assim. Eu não gostei do Shoryuken nesse jogo. O Hadouk eu até uso, vocês viram. Mas, cara, o Shoryuken, cara... Além de ele não ser hitkill, você fica exposto. Geralmente você toma dano no final dele, assim. Então, muito inútil, na minha opinião, o Shoryuken nesse jogo. Shoryuken, pá! Toma. Vamos mandar bala. Aqui o Shoryuken nessa parte é interessante um pouco. Se você, o seu polio de fogo, acabar. Porque aí o Shoryuken ele tira o mesmo dano que uma arma de ponto fraco, assim, né? Mas como eu tô com fogo aqui pra espanjar, vambora. Acabar com tudo, né? Então o que eu faço? Eu sempre vou aqui, ó. Dou um recharge no sangue. Pra que a gente sempre fique bem. Outra vez, ó. Aqui o ponto fraco dele é o furacão, né? É porque, tipo assim, o que que acontece? Eu peguei o Hadouk e o Shoryuken. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas por que que você não usa o Hadouken pra matar o chefe, sendo que ele tira o mesmo dano numa arma? É porque o Hadouk e o Shoryuken, e você tem que ficar concentrando pra atirar, entendeu? A arma, no caso, ela tira o mesmo dano, mas ela é instantânea, tá vendo? Agiliza o passo pra gente. Fica melhor. Enquanto a versão de super, o negócio é hit kill, aqui não ficou hit kill. Aí ficou mais... Parece que nerfaram, sei lá. Não, parece não. Nerfaram mesmo. Toma. Fala. Vou mexer aqui pra... Opa. Só pra dar aquele garan... Aquele gar... Ô, caramba. Cara, eu confesso a vocês que é o seguinte. Quando você pega o upgrade de pezinho, ele fica automaticamente dando esses pulão gigantesco. Tem hora que é desconfortável, cara. Na moral. Agora que o ponto fraco dele é a serra. Quer ver, ó. Que eu falei, ó. A serra você atira uma, tira três de dano dele. Olha isso, ó. E a serra fica colada nele. Olha só, olha só. Olha o sangue dele, ó. Ó. O macho chato é agora. Ó, cai, mandou dois. Pera aí. De novo, ó. Vambora. Olha isso. Olha o regaço que a serra faz, ó. E fica dando dash. Vai mandar de novo, ó. Ó, agora... Agora, quando ele começar a dar a investida, você troca pro Buster e vai embora naquele esquema do Buster, ó. Calma. Ó, atira. Ah, tá com a arma errada. Burro. Acabou que acertou ele, enfim. Ok. Aí agora a gente volta pra serra, entendeu? Eu faço assim, nesse chefe aqui. Essa segunda etapa... Matou. Tá lá. Porque a serra, ela fica moendo o cara. Aí, ou seja, enquanto ele tá no iframe, tá de boa. Depois, vai quebrando o cara, véi. Já era. Acabou que eu... Até que eu perdi um pouco de sangue, né? Ah, mas tem uma coisa desse Mega Man, tá? Esse Mega Man aqui... Pra você dar o dash nesse jogo... Ou você aperta dois pra frente, ou você aperta Start. É... Tem como você botar o dash apertando Start, mas fica muito desconfortável, né? Eu sou acostumado a ser dois pra frente, pra ser sincero, entendeu? Vambora. Ou você pode configurar no emulador, sei lá, o Start pra ser outro botão. O R, talvez. Aí você tem mais facilidade no jogo, né? De... Um... Um conforto mais de dar o dash. Porque nem todo mundo consegue... Ter o costume de dar o dash apertando dois pra frente. Eu, sinceramente, eu sou mais acostumado assim, né? Então, pra mim, esse jogo... Ele flui bem, né? Tá vendo? O padrão mesmo. Você espera um pouco, manda bala, é isso, cara. Não tem erro, não. Olha lá, ó. Pronto. Tá faltando o quê aí? Ah, é... O Tio Pengo eu não peguei ainda na pancada. O Tio Pengo, o ponto fraco dele é o fogo, né? Vamos ver se é o... O Tio Pengo, inclusive, a gente pode usar até o Hatuki, mas eu vou... Acho que eu vou no ponto fraco dele, que é o fogo. Quer ver? Não, pera aí. É o fogo? Eu acho que é o fogo o ponto fraco dele. Isso aí. Ah, é isso mesmo. Tá vendo? Mas aí a gente tem que esperar o timer, né? Nossa, que beleza. Eu adoro quando ele faz isso, cara. Ele fica travado ali no canto, imbecil jogando fogo pra essa parede, ó. Toma. Olha lá, olha isso, ó. E deixa eu usar o Hadug pra ver quanto que tira de dano, ó. Olha o Hadug, ó. Tá vendo? Ah, eu acho que tira um pouco mais, pensando bem, ó. Agora que eu vi ali, ó. Olha lá, ele tira um pouquinho mais, tá vendo? Mais um. Ó, vem. Pula. Não pulou, não? Perfeito. Toma aí, ó. Tchau. Ó, não morreu. Você morre. É um P-Shot. P-Shot. Pô, até agora eu não gastei sub-tanque. Tá perfeito, cara. Pronto, agora eu já matei todos, né? Aí aparece lá em cima a cápsula. Agora a gente vai enfrentar o Sigma-chan. Tá lá. Tá tudo perfeito. Vambora. Lembrando que agora a prioridade é encher a arma de choque, tá? É nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é o ponto exato pra você recarregar suas armas. Porém, a única arma que você vai precisar agora é de choque daqui pra frente, sacou? Pra enfrentar o Sigma aqui, ó. Você vai matando esses moceguinhos aqui, ó. Eles dropam. Os moceguinhos só dropam isso aqui. Eles não dropam sangue. Entendeu? Olha lá, ó. Mas a ideia é não ficar perdendo sangue, né? Ô, cabecinha. Ó. Ô, caramba. Ah, é certo. Ele tá com energia de balança, né, pô? É mais igual de pegar logo a arma que necessita pra mim, pra eu poupar tempo, sacou? Então você fica indo e voltando, matando um moceguinho, ó. Falei, esse ponto aqui, ele é feito pra dar recharge nas armas. Não tem jeito. Foi criado pra isso, ó. Volta a matar esse bicho aqui. Olha lá. Ô, caramba. Aqui, ó. Perfeito. Tá lá. Pronto. Agora eu posso sair fora já. Posso já avançar e partir e zerar. Opa. Tomou dano ainda. Ok? Eu já vou equipar o choque logo. O Sigma. O Sigma, ele é exatamente igual ao do Super, mas aquela segunda etapa dele... Vocês vão ver. Eu vou repetir a mesma coisa. O Pattern. Olha lá. Tá vendo, ó. Ele é igual ao do X1. Ó. Você vai fazer aqui. Você fica aqui no alto, ó. Você pode pegar ele duas vezes no tiro. Fica pulando aqui, ó. Não para, não. Quando ele começa a fazer o zigue-zague, presta atenção no timing que eu vou fazer. Atenção, ó. O timing de tiro. Ó. Ele vai dar um zigue-zague, ó. Você cai, atira a primeira. Pula e atira a segunda. Hum. Acabou que foi um pouco lento ainda, ó. Calma. Foi um pouco rápido, aliás, ó. Atira a primeira. Atira a segunda. Tá vendo? Hum. Aí ele... Tá vendo? Se você for um pouco... É porque tem um timing. É porque eu tô errando. Mas você consegue mandar duas balas nele, ó. Primeira. Segunda. Tá vendo? Agora deu, viu? Primeira. Segunda. Ô, Caio. Tá me pegando ainda esse bandido listomofóbicos. Ok. Nossa. Agora ele foi bem alto, hein. É bom que me deu segurança. Aí, tá lá. Agora... Agora essa aqui é etapa crítica pra mim. Que é o sigma final, né? Mas o sigma final é na Buster. Literalmente, ele... Pelo que eu vi, ele não tem ponto fraco. Aliás... Aliás... Eu vou tentar atacar com essa arma. Que é a arma do ponto fraco dele. Eu nunca tentei. Vou tentar agora ao vivo aqui. Ao vivo não. Gravando, né? Mas vamos ver. Porque... É porque eu vi um guia que falou que o ponto fraco dele é a Buster. Mas é porque... Enfim. Eu vou ver agora. Porque eu... Confesso que eu nem tentei usar essa arma. Que é o ponto fraco dele no Super, né? Vamos ver aqui se é... Que é essa bolinha aqui. Ah, é essa arma aqui, pô. Ó. Fica... Bom, perfeito. É engraçado que eu vi num guia que era a Buster. Ai, caramba. Hum... O que ele faz isso aqui é horrível, hein? Que tonto. Nossa. E vai ser até mais fácil, então. Vou até usar um energy tank só para garantir. Para não fazer besteira. Porque eu estou vendo que o meu sangue está caindo. Atenção, Brasil. Tá lá. É que eu preciso pegar o óculos. Agora sim, Brasil. Tá aí, ó. Esse aí foi o... Mega Man Extreme, né? Do Game Boy Color. Como eu falei com vocês... Eu optei por jogar no modo Extreme. Assim, a dificuldade do jogo não aumenta. A única diferença é que realmente ele coloca os oito robôs de uma vez só. E ele pula a história. Ele corta as cutscenes de história, né? Mas basicamente é aquilo que eu falei para vocês. É um vírus que acessou o computador e tal. E os chefes foram voltando. Então eles chamaram de novo o X e o Zero para evitar a ameaça do Sigma mais uma vez, né? Para que o Sigma não volte. Ok? Mas é isso aí, galera. Eu mostrei tudo o que tinha para mostrar do jogo. Passei várias dicas mostrando de tons coletáveis que eu acredito que podem ajudar pessoas que nunca jogaram. Podem jogar esse jogo. Ver o quão brilhante ele é também. Ok? Mas valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay, tá? Se gostou do que viu e não foi inscrito, deixe a inscrição para dar uma força ao canal. Deixa o like no vídeo também. Se gostou do vídeo, do conteúdo e das explicações. Ok? Se não gostou de alguma coisa, pode falar também. Eu aceito críticas, né? A gente busca sempre melhorar. E se você tiver algum amigo, algum conhecido que gosta desse tipo de conteúdo, considera compartilhar o canal. Passar a mensagem mais à frente, entendeu? Porque as gameplays aqui eu sempre faço. Busco fazer o melhor possível, mais explicado possível para ajudar pessoas que nunca zeraram para conseguir zerar também. Perder medo com jogos, né? Eu sempre ouço vários relatos de pessoas que... Ah, pô, mas tinha um jogo que eu achava impossível. Eu vi sua gameplay, eu aprendi. A minha meta é essa. É tentar passar o conhecimento à frente, entendeu? Mas valeu, galera. É isso aí, tá? Esse aí foi a gameplay. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima gameplay aqui no canal. Valeu? Fui!